Então eu vou contar uma boa aqui, eu não consigo contar ela com tanta graça, quem conta é o Enio, mas ela aconteceu e eu não sei se você estava no camarim também, o Carlos Alberto de Nóbrega, ele foi ficando, de vez em quando né, de vez em quando assim vai passando o tempo, o Carlos Alberto ele vai ficando puto com o elenco todo, porque ninguém decora o texto, porque chega na hora, leva o texto para ler e que não sei mais o que, E então porra, a gente chegou um dia na emissora, chegou todo mundo na emissora e a parada era a seguinte, Carlos Alberto quer falar com todos vocês, os principais atores né, você não estava nesse, estava, acho que estava, no camarim dele, foi como principal também, parabéns cara, no camarim dele, aí porra, foi todo mundo, só que eu não estava, não tinha chegado, E aí cara, o Carlos Alberto pagou geral para todo mundo, não, porque vocês estão pensando o que, que vocês não decoram o texto, é da minha responsabilidade, esse programa tem não sei quantos anos, é um desrespeito com meu pai, que você não sei o que, que você não sei o que, que você, você, você. E eu ainda falei com o Alexandre Frota também, outro dia, e o Alexandre Frota me manda um, um e-mail, entendeu, e era um e-mail, é, desaforado, aí ele, me manda um e-mail, desaforado, que não sei o que, que pá pá pá, aí eu abri a porta. Nossa, quando eu abri a porta, quando eu abri a porta, e entrei assim, ele, isso é um irmão para mim, frotinha, entra aí, eu entrei, eu não sabia que o caldo estava entornando, isso é um irmão para mim, entendeu, só que ele já tinha chicoteado ali, os caras contando, cara, porra, os caras falam, cara, ele estava, aí o Frota me manda esse e-mail aqui, aí, ó, é, aqui é a reunião, é, isso é um irmão para mim, pô, tem que ver a homenagem que ele fez para mim no teatro, cara.